Você, jovem brasileiro que completa 18 anos? Pois é, todo ano a gente escuta essa convocação para o serviço militar obrigatório. Mas será que sabemos ao certo? Para que serve o alistamento? O que os recrutas fazem? Quem pode ser liberado? Quais as documentações necessárias? O Saiba Mais responde para você. Envie perguntas para o nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou para o nosso WhatsApp, 619-9645-7037. Então eu espero a sua dúvida. Até lá!